Acho que é melhor te avisar que ver o bebê pode ser meio chocante. Sai, irmão mais velho. Eu já vi bebês antes. Não espero ver nada diferente nesse aqui. É claro que eu posso estar errada. O bebê é um alicórnio. Parece que é. Mas eu pensei que as asas de alicórnio tivessem que ser conquistadas em reconhecimento por algum grande serviço à princesa. É? Como é que pode nascer com elas? O nascimento de um alicórnio é uma coisa que Equestre nunca viu. Está além até da nossa compreensão. Isso não é muito tranquilizador. Um alicórnio e um pégaso. Então ela pode ser uma voadora super forte e ter aquela magia louca de bebê. Bom, eu sei tudo sobre voos super fortes. E eu posso ajudá-la a controlar sua magia. Parece que a magia dela é mais poderosa do que a de um bebê unicórnio. A multidão já começou a se reunir. Esse cristalismo vai ser uma festa e tanto! Você acha que devemos cancelar? A gente já encarou coisas bem piores do que uma magia de bebê. Eu nem imagino cancelar uma cerimônia tão linda e importante por uma coisa potencialmente tão adorável. Vai ser, não é, queridas? Em função das habilidades da pequenina, esse cristalismo pode ser mais importante que nunca. Talvez devesse falar com seus súditos e lembrá-los disso. Shining Armor, você tem tudo o que precisa para a cerimônia? Oh, não! Ainda tenho que entrevistar a guarda de honra, escolher um cristal de pureza e também um cristaleiro! Tudo bem, fique calmo. A Pink pode ficar aqui comigo e ficar de olho no bebê. E nós vamos ajudar você com todo o risco. Tá bom, bebê, Renata. Se ficar acordado o suficiente para nos dizer como.